O Xiaomi Mi AirDots Pro conta com suporte de qualidade sonora HD-AAC para uma avançada tecnologia de codificação de áudio e uma preservação completa do som original, além de possuir drivers de 7mm feitos de imã em neodímio magnético e um diafragma banhado a titânio para uma melhor resposta de frequência. Fala galera! Beleza? Eu sou o Fábio, bem-vindos a mais um vídeo onde eu irei estar apresentando para vocês os Earbuds True Wireless Mi AirDots Pro. São esses fones de ouvido que contam com carregamento USB tipo C, proteção IPX4 e Bluetooth na versão 4.2. Pode dar algum tipo de dor de cabeça nas habilidades deles ao longo do dia, tá bom? Quem me enviou esses fones foi a galera da loja Banggood, que é uma loja super parceira do nosso canal e os links dele eu vou deixar aí embaixo nas descrições desse vídeo, tá bom? Eu estou aqui com duas caixas, é porque esse vídeo já era para ter saído há muito tempo. Porém, a minha primeira unidade veio com defeito, a box de carregamento não estava passando carga para os fones, aí eu tive que fazer a troca e tive que esperar mais ou menos 25 dias até a nova unidade chegar. Imprevistos acontecem, né? Mas se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, deixe seu joinha, ative o sininho de notificações para receber notificações de novos vídeos e me segue lá no Instagram, Fabinho Tech, que tem muitas novidades para vocês, tá bom? Então roda essa vinheta aí e vem comigo na Unbox e Primeiras Impressões do Mi AirDots Pro. Vai! A caixa do fone é bem minimalista e bonita, como todos já conhecem. É a mesma caixa do Redmi AirDots. Aqui na frente temos o logo Mi, a foto do fone, Air, Mi, fone de ouvido verdadeiramente sem fio. Aqui nas laterais nós temos verdadeiramente sem fio, cancelamento de ruído ativo, leve e portátil e controle por toque, touch control. Aqui atrás temos algumas especificações todas em chinês, que eu já vou falar para vocês no decorrer do vídeo todas elas, tá bom? E aqui na parte de baixo a mesma coisa, porém em inglês. Bora abrir aqui a caixa e ver como é que ele é. E aqui estão eles, bem parecido com aquele fone da Xiaomi que eu já fiz vídeo aqui no canal, Xiaomi AirDots. Parecendo uma carinha aqui na frente, contendo a box de carregamento aqui embaixo, os dois earbuds aqui em cima. Aqui na parte de baixo os itens que acompanham aí o fone, né? Que é o manual, o manualzinho em inglês e chinês. Aqui nós temos o seu cabo de carregamento no padrão USB Type-C. Aqui nós temos as earplugs de vários tamanhos diferentes, para vocês estarem ajustando aí conforme o tamanho de cada orelha de vocês. E é basicamente isso aí que vem na embalagem. Aqui nós temos a box de carregamento. É uma box branquinha, com a entrada USB Type-C de carregamento aqui embaixo. Algumas especificações aqui atrás, vamos deixar ele aqui. E aqui os fones, vamos abrir e tirar eles. Não podemos negar que são fones com design muito bem elaborado. Eu achei eles muito bonitos, bem interessantes mesmo. Com plástico, com a textura bem premium, bem gostoso de pegar. Aqui nós temos os seus microfones e sensores. Esses dois buraquinhos menores aqui. Um é para respiração e o outro é o microfone, para redução de ruído. Para na hora que vocês ativarem aí o noise cancelling. E aqui é o seu sensor óptico infravermelho, para detectar se vocês estão utilizando o fone ou não. Pois na hora que vocês retirarem ele da orelha, ele vai estar dando pausa. Vai parar aí a música ou o vídeo que vocês estiverem assistindo. Pena que na hora que vocês recolocarem ele na orelha, ele não vai dar play, valeu? Vocês vão ter que dar play aí manualmente ou dando dois toques aqui do lado R, lado direito. Ambos os fones possuem microfone para chamadas bilaterais, que são esses dois furinhos aqui na perninha dele, tá vendo? Vocês podem estar atendendo uma chamada do seu smartphone com os seus fones de ouvido. E estar ouvindo tranquilamente a pessoa do outro lado da linha, se com uma pessoa também vai te ouvir. É uma qualidade de som aí boa, é uma qualidade de som ok. Aqui embaixo nós temos os seus pinos, são os pinos de contato de carregamento magnético, que assim que entrarem em contato com os pinos da box, os dois fones entrarão em modo de carregamento automático. Aqui nós temos os seus dois botões touch control com funcionamento por controle de toques, mas eu não gostei deles não. O touch dele é muito sensível e zoado. Quando eu estou escutando minhas músicas ali, que eu vou dar dois toques aqui do lado direito, lado R, para dar pause na música, até que o pause funciona direitinho. Mas quando eu vou dar mais dois toques para dar play e voltar a escutar a música, ele só funciona quando quer. Às vezes eu tenho que ficar dando vários toques ali para ele reconhecer dois toques e dar play na música novamente. Só funciona direitinho aqui do lado esquerdo, do lado L, que os dois toques ali servem para estar chamando o assistente do seu smartphone. Mas aqui do lado direito, lado R, os dois toques só funcionam quando quer. Esse aí foi um ponto negativo que eu não gostei dele. E já aqui na frente é o local onde ficam as borrachinhas. Ali é as suas duas saídas de som. Deixa eu tirar a Airplugs aqui para vocês verem como é ele sem a borrachinha. Olha lá. Aqui na parte de trás da perninha tem uma informação com a letra indicando o lado do fone, tá vendo? Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, porque ela é bem pequenininha e discreta. Um lado aqui sem a borrachinha e o outro com, para vocês verem a diferença. Parece até um biquinho de pato, tá vendo? Bem legal. Eles possuem conexão automática. Assim que vocês retiram ele da box, ele vai estar se conectando com o seu smartphone que vocês já emparelharam previamente, né? Claro. E se ficarem lá 30 minutos sem nenhum tipo de função, vocês deixarem ele lá no canto durante 30 minutos, ele vai se desligar. O material de construção do Mi AirDots Pro é o ABS e eles são fones muito leves e confortáveis de se utilizar, pesando apenas 5,8 gramas cada Air Buds e 58 gramas a box, mas os fones juntos. Ele possui o Bluetooth na versão 4.2 e uma distância de operação de até 15 metros. Tem uma impedância de 16 ohms, uma tensão de entrada de 5 volts a 1.1 ampere, uma resposta de frequência de 20 hertz a 20 kilohertz. A sua box de carregamento tem 410 mAh e com um tempo de carregamento de 1 hora e meia, de 0 a 100%. Já o seu tempo de música, seu tempo de playback, é algo em torno de 3 a 4 horas, com o volume em 80% e sem o cancelamento de ruído ativado. Já se vocês quiserem escutar suas músicas com o volume em 100% e o cancelamento de ruído ativado, essas 3 a 4 horas vai cair para apenas 2 horas, valeu? Já o tempo de música da box de carregamento mais os fones de ouvido, os dois em 100% de sua carga, vai ser algo em torno de 8 a 10 horas. Ele possui a certificação IPX4, o que o torna resistente à água e poeira. Começando falando pela qualidade sonora e a resposta de frequência do Mierdots Pro, ele é um fone focado em qualidade musical, galera. Ele tem uma resposta de frequência muito bem equilibrada, com graves, médios e agudos na medida certa. São graves legais, são graves gostosos de ouvir, agudos bem filtrados e cristalinos, e os médios na medida certa também. Eu gostei bastante da qualidade sonora dele. Porém, se vocês curtem um fone de ouvido com gravão ali bem mais presente e aquele volumaço para estourar os tímpanos, esse aqui não vai ser a opção adequada para vocês, tá bom? Eu indicaria aí no caso o Blitzwolf BW-FY-E7 ou o Blitzwolf BW-FY-E1, que são fones com graves bem potentes, tá bom? E com volume bem mais alto do que esse aqui. Esse aqui é para a galera que gosta da qualidade sonora bem mais filtradas e as músicas ali tocando ali com a qualidade mais ou menos ali original, sem estar exagerando muito nos graves ou nos agudos. E para quem sempre pergunta se esse fone aqui tem delay em jogos ou vídeo, tem sim, pois ele possui o Bluetooth na versão 4.2 e a latência dele aí é bem chata. Tem galera que fala que ele não tem delay e outras que falam que ele tem bem pouquinho. Não galera, ele possui delay sim e é bem chato e é bem mais nítido do que os outros modelos que já passaram aqui pelo canal. Passando agora para a parte de comandos do Mierdots Pro, ele é um fone bem pobrezinho em comandos, tá bom? Aliás, como todos os fones da Xiaomi são. E já vou logo falando de antemão para vocês, ele não vai te dar a opção para vocês avançarem ou retroceder uma faixa, valeu? Esquece essa opção aí, a menos que vocês utilizem um aplicativo de terceiros, como é o caso aí do MacroDroid, que eu já fiz vídeo aqui no canal ensinando a vocês avançarem uma faixa lá no fone Redmi AirDots. Lembra? Vai estar passando lá em cima nos cards. É só vocês seguirem lá o passo a passo e no lugar do fone Redmi AirDots colocar o Mierdots Pro ou então qualquer outro fone que vocês tenham que não te dá a opção de avançar ou retroceder uma faixa, o que é bem chato para um fone verdadeiramente sem fio, né? Os únicos comandos que esse fone aqui vai te dar a opção de conseguir são Ao receber uma chamada telefônica, vocês podem estar atendendo com o fone do lado direito, que é o fone do lado R, bastando para isso dar dois toques para atender a chamada ou dois toques para encerrá-la, ou então dois toques para play e dois toques para pause e nada mais. E para vocês ativarem o cancelamento de ruídos, em qualquer um dos dois fones, basta segurar aqui por três segundos e saltar. Aí a chinesa vai falar alguma coisa assim, mas eu torno a lembrar vocês o cancelamento de ruído não serve para nada. Eu ativei e desativei ali umas dez vezes para ver se eu conseguia identificar uma melhora e não conseguia identificar nada. Aliás, eu identifiquei sim, uma drenagem absurda na duração da bateria. Então, vai por mim, deixa essa opção desativada que vocês vão ganhar muito mais. Já no fone do lado esquerdo, o lado L, vocês vão apenas dar dois toques para chamar o assistente do seu smartphone. É Google Assistant para Android, Siri para os iPhones, ou se você, assim como eu, utiliza ele no seu computador com Windows 10, a Cortana e nada mais. E essa box aqui também possui magnetismo, onde vocês podem estar abrindo o compartimento dela e os fones não irão cair, tá vendo? O que é bem mais seguro em caso de acidentes aí indesejáveis, em caso de vocês estarem virando a box de cabeça para baixo. E para você que teve a paciência de assistir esse vídeo até o final, vou deixar uma dica bônus muito valiosa, principalmente para a galera que não sabe quando esses fones e box de carregamento estão carregados ou descarregados, como ativar o emparelhamento Bluetooth deles com o seu smartphone, resetá-los para as configurações originárias de fábrica e recarregá-los normalmente. Com a box, com a tampinha dela fechada, esse botãozinho aqui do lado direito, que é o botão de multifunções, vocês dão um toque nele, se essa luzinha aqui acender e permanecer acesa durante 5 segundos, é porque a box está com a bateria ok, está carregada. E se vocês clicarem nesse botãozinho e ela ficar piscando, uma piscagem um pouquinho mais lenta, porém piscando, quer dizer que a sua bateria está terminando e vocês terão que recarregar novamente, valeu? E para fazer um reset dos fones, caso vocês tenham algum problema de conexão Bluetooth, ele cai a conexão e vocês precisam remover os dispositivos para refazer a configuração toda de novo, vai ter vezes que só vai conseguir fazer resetando eles para as configurações de fábrica. Como proceder com isso? Clica aqui no botãozinho de multifunções durante 10 a 13 segundos, a luzinha vai começar a piscar e quando ela ficar acesa direto, vocês soltam. E aí sim os fones vão estar resetados e voltar para as configurações originárias de fábrica. Aí vocês podem ir lá em Bluetooth, configurações, dispositivos conectados e remover, valeu? E para ativar o emparelhamento Bluetooth dele, vocês vão clicar aqui nesse botãozinho durante 2 segundos, a luzinha vai começar a piscar um pouquinho mais rápido e aí sim, vocês podem ir lá nas configurações Bluetooth, adicionar novo dispositivo e vai aparecer lá, Mitre Wireless AirDots. Vocês clicam lá, faz o pareamento e é simples assim. E já para saber quando os earbuds estão carregados ou não, vocês abrem a tampinha da box e podem observar aqui em cima. Se essa luzinha permanecer acesa durante 5 segundos e depois se apagar, é a mesma coisa. Os fones estão recarregados, estão ok. E se vocês abrirem a tampinha da box e a luzinha estiver piscando, é porque os fones estão precisando ser recarregados novamente, valeu? Simples assim. E o carregador, vocês podem estar utilizando tanto o adaptador do seu smartphone, né? Na voltagem de 5 volts 1 ampere ou 5 volts 2 ampere, ou então recarregar com a sua power bank ou uma entrada USB do seu computador. Eu mesmo faço assim e nunca tive problema nenhum com eles, valeu? Essas aí são algumas dúvidas que a galera sempre tem e eu gosto de deixar bem claro aqui nos meus vídeos. Então é isso, galera. Esse vídeo de hoje foi o unboxing e primeiras impressões do Xiaomi Mi AirDots Pro. Mas e você do outro lado, já tem esses fones? Está enfrentando algum tipo de problema com a conectividade Bluetooth 4.2 dele? Ou então com o emparelhamento com o seu smartphone ou computador? Está tudo ok ou está tendo problema? Deixa aí embaixo nos comentários que eu tenho o maior prazer em saber da opinião de vocês a respeito desse assunto, tá bom? E se você gostou desse vídeo de hoje, não esquece de curtir, compartilhar com todos os seus amigos, redes sociais e grupos, tá bom? Traz essa galera toda pra cá, pra comunidade, não esquece. Se você ainda não for inscrito, se inscreve, deixe seu joinha e me segue lá no Instagram Fabinho Tech, pois lá eu posto fotos e vídeos dos produtos até mesmo antes deles virarem vídeos aqui no YouTube, valeu? O meu nome é Fábio, te encontro numa próxima postagem e fui! Fábio, te encontro numa próxima postagem e fui!